Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática, passo a passo, como criar o CNPJ do seu MEI. Então se você está pensando em se formalizar como microempreendedor individual, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar aqui na tela do computador, diretamente no portal do empreendedor, como fazer o cadastro do seu MEI, beleza? Mas antes deixa eu me apresentar rapidamente, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury, e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então já sabe, se tem um negócio e está precisando de orientação, é só pegar o meu contato lá na descrição do vídeo, me chamar no WhatsApp, que com certeza eu vou conseguir te ajudar, beleza? Bora para o nosso conteúdo então. Antes mesmo de eu te mostrar na tela aqui do computador como você vai criar o seu MEI no portal do empreendedor, deixa eu te dar um recado muito importante. Se você está se formalizando como MEI nesse momento, é muito importante que você entenda quais são os deveres, quais são as obrigações aí que você tem como microempreendedor individual, beleza? Então a minha sugestão é o seguinte, eu tenho uma lista muito grande aqui de vídeos que eu fiz falando aí bastante coisa interessante sobre o microempreendedor individual, então pode pegar lá na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar vários vídeos aí que eu recomendo que você assista para aprender aí tudo que você precisa fazer para cuidar das obrigações aí do seu CNPJ, e também no final desse vídeo eu vou deixar como sugestão uma playlist aí com os principais vídeos sobre a gestão aí das obrigações para o MEI, beleza? Vale a pena conferir e evitar problemas aí com a Receita Federal, vamos lá então. Então aqui no portal do empreendedor, vou deixar o link para vocês na descrição, muito cuidado se forem procurar no Google para não entrar aí num site, né, que vai pegar os dados de vocês ou então que vai cobrar para abrir o CNPJ aí do MEI de vocês, certo? A formalização do MEI é totalmente gratuita, direto aqui no portal oficial do governo, que é o portal do empreendedor, beleza? Então eu vou vir aqui nessa opção, quero ser MEI, vou rolar um pouco mais aqui para baixo, tá? E vou vir aqui nessa opção, formalize-se. Clicando aqui, o sistema vai pedir para mim entrar com a senha GOVBR, certo? Nesse momento já tem uma coisa muito importante para te falar, é que tu vai precisar do nível prata ou do nível ouro aí na tua conta GOVBR, certo? Se você tiver nível bronze aí, você vai precisar fazer um procedimento ou de validação facial lá pelo aplicativo GOVBR, ou então lá pelo aplicativo também fazer o login, utilizando aí os seus dados bancários, tá? São duas formas aí, as mais simples de estar aumentando o nível da conta GOVBR de vocês, certo? Então eu vou entrar agora aqui com o GOVBR, vou colocar o CPF e a senha e vou continuar. Coloquei o CPF e a senha, cliquei em continuar, agora o sistema vai pedir para vocês autorizar aqui então que o portal acesse essas informações de vocês, beleza? É só clicar agora aqui em autorizar e a gente já vai estar então com o formulário de formalização aí do MEI, certo? Confere todos os dados que estão aparecendo aqui nessa tela, CPF, data de nascimento, o nome de vocês, certo? Nome da mãe de vocês e esses dados então agora aqui na parte da identificação, onde está em branco com asterisco vermelho, são os dados obrigatórios que vocês precisam preencher então para criar o CNPJ do MEI de vocês, beleza? Coloquei já todos os dados aqui da parte da identificação, certo? Coloquei identidade, órgão emissor, coloquei telefone para contato, também o e-mail muito importante e agora a gente tem aqui um campo que merece uma consideração, que é o capital social. Muita gente me procura na hora da criação do CNPJ do MEI perguntando o que seria esse capital social. Então vocês podem considerar o capital social como aquele dinheiro que vocês têm disponível para abrir o negócio de vocês. Então esse valor ele não precisa ser exato, tá? Vocês também não precisam ter esse valor disponível, por exemplo, em uma conta bancária. Uma coisa que vocês podem fazer aqui, por exemplo, se vocês já têm um negócio e somente agora estão abrindo o CNPJ, pode considerar aí, por exemplo, se vocês trabalham com serviços digitais, pode considerar o valor dos equipamentos de vocês, os móveis aí do escritório, enfim, aquele valor das coisas que vocês têm para começar o negócio. Então, sem perder muito tempo com esse valor, coloca um valor aí aproximado que vocês acham que vocês têm para começar o negócio e está tudo certo. Não precisa ter comprovação desse valor e ele não vai também interferir em nada aí no meio de vocês, certo? Agora já na parte aqui das atividades, a gente tem uma parte para selecionar o regime de tributação. A não ser que vocês forem aí transportador autônomo de cargas, né? É o MEI caminhoneiro, deixa marcado aqui como geral e a gente vai selecionar as ocupações aí do MEI de vocês. Ou seja, é aqui que a gente vai escolher os quinais depois que vão aparecer lá no CNPJ, beleza? Eu já coloquei então aqui a ocupação principal desse MEI. Eu não vou colocar nenhuma ocupação secundária, mas além da ocupação principal, vocês ainda podem colocar outras várias opções aqui também de outras atividades. Aí se no negócio de vocês, vocês fazem mais de uma atividade, é só selecionar no máximo 15 aqui como secundárias, beleza? Então dá para colocar bastante coisa diferente aí no CNPJ de vocês. É só dar uma consultada aqui, dar uma lida aqui no que diz cada classificação e ir jogando aqui. Aqui seleciona e clica aqui em inserir, vai jogando aqui para o lado da direita, né? Dessa forma. E depois é só continuar e vocês vão inserindo aí as ocupações secundárias, beleza? Mas aqui para baixo um pouco, a gente vai marcar agora a forma de atuação aí do negócio de vocês. Então se vocês têm um estabelecimento fixo aí tradicional, né? Uma loja, um ponto comercial, vocês vão marcar essa primeira opção aqui, estabelecimento fixo. Já para negócios digitais, então, se for o caso de vocês, pode marcar aqui em internet que vai estar tudo certo, beleza? Dá uma lida aí, se achar que se enquadra em alguma outra forma de atuação, fica à vontade, marca ali. E bora seguir então para o próximo passo, que é colocar o endereço aí do negócio de vocês. Pronto, coloquei o endereço aqui desse e-mail. E uma coisa interessante aqui que vocês podem fazer, se for perto de algum ponto de referência, você pode ficar à vontade, pode colocar aqui nessa opção ponto de referência. Não é obrigatório, mas se tiver aí alguma coisa que facilite a localização, pode colocar aqui sem problema nenhum. E já aqui embaixo, a gente tem agora o endereço residencial. Lembrando que esse primeiro endereço aqui de cima é o endereço comercial, ou seja, se o endereço da empresa de vocês for diferente do endereço residencial, vocês vão precisar preencher aqui os dois tipos de endereço então. Agora, considerando que o endereço do estabelecimento de vocês, do comércio de vocês, é o mesmo endereço da casa de vocês, é só marcar aqui embaixo agora endereço residencial igual ao endereço comercial e já não vai precisar mais preencher essas informações de um outro endereço. Beleza? Rolando mais aqui para baixo agora um pouco para finalizar, a gente tem algumas declarações, certo? Dá uma lida em todas essas declarações aqui. Então, é só marcar todas essas caixinhas, certo? Sem se preocupar. Então, não é nada que vai, por exemplo, solicitar desenquadramento e tudo mais. Às vezes o pessoal tem medo de marcar essas caixinhas aqui, mas na dúvida, como eu falei, dá uma lida, tá? E depois seleciona todas elas e vem aqui embaixo em continuar. Apertei em continuar então e o sistema apresentou um erro. É legal que até esse erro apareça aqui porque pode acontecer com vocês. Então, como que a gente faz para descobrir o que tem de errado aqui no preenchimento desse formulário da criação do MEI? Então, é só a gente ver qual o campo aí que ficou destacado como vermelho, certo? E é o campo que a gente precisa corrigir ou que a gente esqueceu de preencher. Aqui nesse caso, eu acabei não marcando a forma de atuação, beleza? Eu vou colocar aqui em local fixo fora da loja, certo? A gente pode colocar, considerar essa opção em local fixo fora da loja, algum prestador de serviço, né? Que realize o serviço, por exemplo, na casa do cliente. Então, é uma opção aí, se for também a de vocês, pode marcar que vai dar tudo certo. Agora eu vou lá para baixo de novo, clicar em continuar. Nesse momento, o sistema vai trazer todas as informações aí, tanto do CNPJ quanto da pessoa física de vocês. Confere todos esses dados aqui mais uma última vez, antes de prosseguir aí com o cadastro do MEI. Conferiu todos os dados, está tudo certo. É só apertar agora aqui embaixo em continuar. E pronto, o MEI de vocês está criado. Agora aqui embaixo, vocês podem emitir o certificado do MEI, certo? Um documento que vocês vão precisar aí para a abertura de conta bancária, ou seja, para todos os cadastros que vocês forem fazer, vocês vão precisar emitir esse certificado do MEI. Então, já imprime, já guarda o PDF aí para vocês utilizarem, certo? E depois, não pode esquecer de todos os meses entrar lá no portal do MEI e fazer a impressão aí do boleto, né? Da contribuição mensal que o MEI precisa fazer. Então, não esquece disso, imprimir o certificado do MEI. Não esquece de imprimir todos os meses também as guias aí para fazer o pagamento. E depois, quando virar o ano, não pode esquecer também de fazer a declaração anual de faturamento do MEI, beleza? Como eu disse, recomendo muito que assista a essa playlist que está aparecendo agora aqui na tela para vocês. Tem vários vídeos aí, várias dicas para vocês fazer a gestão aí das obrigações do MEI. E na dúvida também, já sabe, pega o meu contato lá na descrição do vídeo, me chama no Whats, que eu vou ter o prazer aí de ajudar vocês. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.